E eu gostaria de convidar para quem, caso queira, pelo menos até umas três intervenções, seja de questões ou, enfim, de coisas que vocês queiram dizer, a palavra está aberta aqui, que aí a gente volta para as pessoas da mesa, para que elas possam se colocar, mas a gente tem um teto de tempo. Então, é isso. A minha função aqui vai ser só encerrar. Enfim, eu não sei, caso tenha alguém aí, coragem é uma virtude política por excelência. Então, eu vou... Peraí, está bom? Está pegando? Oi? Oi? Ah, tem ali a pergunta e ali três. Bem, eu gostaria de agradecer, obviamente, a fala de todos, que foram impressionantes, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor, que nós chamamos de Zé Sérgio, da FEUSP. Eu gostaria de falar um pouco sobre filosofia, porque filosofia, obviamente, a gente, às vezes, no espaço público, não somos tão ouvidos, e nós somos os primeiros a ser perseguidos quando há essa situação de extrema-direita. Enfim, todas essas questões. Eu gostei, quando você falou sobre a questão horizontal, eu acho que esse que é um problema, quando teve a questão de Auschwitz, da Alemanha nazista, que a Scott Frankfurt diagnosticou, foi quando o próprio proletário começa a absorver essa ideologia e começa a reproduzir nos próprios seus. Isso que nós estamos vendo novamente, hoje, com essa ascensão dessa extrema-direita. Porque, querendo ou não, tem uma parte significativa do proletário que está comprando esse discurso. Agora, o que eu acho que nos coloca como uma questão é justamente como nós vamos enfrentar isso, considerando as nossas antigas instrumentos, por exemplo, o fortalecimento do espaço público, como que nós fortaleceríamos esse espaço público? Se nós teríamos uma visão, sendo um pouco mais técnica, mais habermasiana, ou seja, vamos colocar mais normatividade, institucionalidade, mais grupos de estudos, mais questões um pouco mais burocráticas, ou se a gente tenta mudar completamente esse sistema para uma realidade na qual... Que, às vezes, esse sistema industrial, enfim, parece já ter passado. O Robert Kurtz nota isso no colapso da modernização. Parece já ter passado. Parece que aquelas questões de, olha, mais mil matérias, entrar às sete horas da manhã, ter todo o aumento de quadradinha, metas curriculares, enfim, tudo isso parece... Não parece... Parece ter um gap, um espaço com a prática. E como que a gente consegue restaurar esse espaço público? Parece que o senhor foi mais pela parte da estética. Isso, para mim, é muito interessante. Eu não vou me alongar. Enfim, obrigado. Aí a gente tem ali a colega ali e depois ela ali da frente. Ah, eu só vejo o cabelo loiro. Ah, isso. Bom dia. Meu nome é Solma Saari, eu sou assistente social de formação, fui professora por 17 anos e sou do ABC. E, ouvindo a mesa, eu fui pensando e repensando uma série de questões. E, para mim, o que fica mais fácil, mais fácil não, mais forte, é a violência simbólica que nós temos dentro da escola. A violência de não termos mais cursos, aula de filosofia, sociologia, educação física, educação artística. Em prol, temos disciplina como Meu Mundo Pet e Brigadeiro Gourmet. Então, nós tiramos algumas disciplinas que trabalham a questão da civilidade em detrimento de empreendedorismo, e que é uma grande falácia. Uma outra questão que eu também observo como violência simbólica é como é que estão as escolas. Nós não podemos falar da nossa escola, do nosso bairro, mas há escola no geral no Brasil. Quantas escolas, as cantinas, as quadras esportivas não existem mais? A biblioteca foi fechada. Como que nós olhamos, durante quatro anos, a luta de uma extrema direita querendo colocar escola de um partido só como um meio de calar um pensamento diferente e possibilitar que os nossos estudantes pensem. Outra violência simbólica foi durante quatro anos. Claro que essa violência, eu não nego que ela já não venha, mas esses últimos quatro anos, enquanto se fecha três bibliotecas, se abrem dez clubes de tiros. Faz arminha que dá certo. Quantas vezes isso foi repetido e repetido e repetido? A semente foi plantada. Quando você tem um golpe em 2016 e que alguém diz que o livro de cabeceira é do Ustra, não precisamos falar qual seria o resultado disso. Quando nós temos agora em Goiás e nós tivemos que entrar em contato com a Secretaria Nacional da Criança e Adolescente e solicitar a intervenção ao Ministério Público para que feche o clube de tiro que está ensinando crianças de cinco anos a aprender a atirar para se defender, isso é uma semente que está sendo plantada. Ontem, na cidade de Dianema, o coronel da Polícia Militar fez uma fala que eu parabenizei a fala dele. Ele disse o seguinte, polícia não é para estar dentro da escola, não. Quando a polícia é solicitada para ir para a escola, é porque a sociedade não deu certo. porque nós temos que ser o último recurso. Polícia não é para estar na escola. Até porque, se nós colocarmos policiais dentro da escola, nós sabemos quais serão os jovens perseguidos. É o jovem preto. É ele que vai ser perseguido, como sempre é na sociedade. Então, eu quero, assim, a fala de vocês, dessa mesa, me possibilitou repensar muita coisa. Estou até falando aqui com a professora Beth, poxa, a gente tinha que fazer essa atividade no ABC, porque nós precisamos levar essas falas. E eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui, agradecer demais vocês, e que a gente pare para pensar o que é que nós queremos. Eu quero uma sociedade de paz, mas como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Porque nós temos que começar de alguma forma. E o começo é esse, estarmos aqui, ouvir, refletir e levar para as nossas comunidades, para os nossos pares, o que nós escutamos aqui. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Júlia, Júlia Franco. Venho lá da cidade de Tiradentes, represento da minha cidade de Millerzog. Começou estudante da USP, estudo mestrado lá na área de pedagogia social, com o professor Roberto da Silva. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo isso de uma forma tão séria e objetiva, porque, para nós que estamos na escola pública, todos os dias, com muito orgulho, a gente sabe que as violências são muitas. A grade curricular, as grades na escola, isso em todas as escolas, não é uma ou outra. As escolas que, muitas vezes, não têm um colorido, não têm uma alegria, que o sol não entra, que não têm um verde. Então, a gente vive em uma cidade que é muito rústica, muito concreta, e que, muitas vezes, as escolas acabam reproduzindo esse concreto, esse rústico. Eu venho de uma escola que vem olhando para isso, que vem olhando para esse outro lado da vida da educação, que é fundamental para os nossos estudantes. Porque, se a sociedade nos violenta enquanto pessoas pretas e pobres, é fundamental que as escolas não nos violentem com a sua arquitetura predial, pelo menos. Os professores pensam sobre isso, é fundamental que a arquitetura também não violente os estudantes, porque essa violência vai reverberar de alguma forma. E a gente está discutindo isso aqui, que é uma violência extrema. Acho fundamental a gente estar discutindo sobre isso. Mas, eu quero trazer uma experiência que nós vivemos em Sankofa, olhando para o futuro, mas sempre olhando para o passado. E é fundamental pensar que diversas etnias africanas pensam que é fundamental uma comunidade inteira para educar uma criança. Mas, atualmente, as nossas comunidades estão amedrontadas por diversos fatores, como, por exemplo, uma cultura neopetencostal, que a gente tem que dialogar. E eu gostaria de trazer a reflexão. Como é que nós, enquanto pensadores da educação, podemos dialogar com as comunidades que estão amedrontadas, pensando que, sem as comunidades, a gente não vai conseguir se educar, muito menos educar as nossas crianças. Obrigada. Então, eu vou passar... É muito... É só para aquecer, tá, gente? Muito rapidamente aqui, até por conta dos horários que a gente tem. Para quem da mesa quiser, acho que o professor José Sérgio tem algumas perguntas que foram feitas diretamente. E aí eu retomo e dou algumas orientações e a gente encerra, tá bom? Tá. Então, a questão que meu colega colocou sobre essa característica da horizontalidade, a gente podia pensar, em termos políticos, que o que ocorreu no século XX é, de novo, um fenômeno singular e que a gente não pode equacionar, por exemplo, a ascensão dos regimes totalitários, a tirania ou a ditadura anterior. Por quê? Justamente porque a tirania é uma relação vertical. O totalitarismo se dissemina entre nós. Ele tem outro tipo de estrutura, nesse sentido, muito mais horizontal e, portanto, muito mais desafiadora. E eu acho que isto... Veja, a gente venceu a luta ou os países aliados venceram a luta e derrotaram o nazismo, derrotaram o fascismo italiano, mas as condições pelas quais foi possível a emergência de um mundo totalitário que decreta a superfluidade de um homem permaneceu. E eu não sei se seria um exagero dizer, talvez não, uma hipótese arriscada que a gente vive sobre o totalitarismo do mercado financeiro global, que continua sendo o totalitarismo que está impregnado entre nós. Então, essa é uma primeira questão quanto à horizontalidade. Uma outra questão importante é que uma das características do ponto de vista ideológico do nazismo e do fascismo de todos os regimes totalitários é a tentativa de fazer com que coisas que são extremamente complexas caibam numa explicação muito simples que dá conta de tudo. O fato de você ser judeu, o cigano, etc., explica tudo. É claro que basta a gente ter três amigos judeus para perceber que não explica nada. E que o mundo é não só complexo, mas sempre contingente. Que de vez em quando muitas coisas acontecem que não estavam previstas, que não tem lógica, que não tem sentido. E em face dessa enorme complexidade do mundo, a resposta dos fascistas é sempre a resposta simples. Que tudo encaixa. E por isso ela é sedutora. e por isso ela é fácil. Por isso as nossas aulas são difíceis de explicar. E o tiozinho do zap sabe tudo da vida em 30 segundos. Então, o fascismo sempre se alimentou da simplificação do real. Então, por isso que eu insisto, a escola é o lugar da complexidade do real. É a única coisa que temos. De novo, eu falo assim, venceremos? Não sei. Mas a minha resposta em relação a isso é sempre o seguinte. Ora, eu sou corintiano desde criança e continuei sendo corintiano quando o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. Porque não tem cabimento virar palmeirense porque o time perdeu. Você percebe? Então, eu também sou professor. Então, essa é a nossa lógica. A nossa lógica é tentar entender a complexidade do mundo. Não é ser algo análogo ao tiozinho do zap, só que feito pela escola. Não, nós não somos isso. Nós não funcionamos assim. Inclusive, quem funciona assim são os fascistas. São eles que simplificam tudo. Acham sempre um bode expiatório porque isso é a forma de funcionamento. Porque se eles tivessem acabado com todos os judeus, aí seriam, sei lá, os muçulmanos. Se tivessem acabado com todos os muçulmanos, seriam os próximos. E não precisa ter nada porque as pessoas, nós éramos perseguidos porque eram comunistas. Eu sou comunista? É isso? Eu olhava para o espelho e dava risada. Eu falava, então, eu estudo Hannah Arends, eu falo do simbólico. Não tem nem, mas é chato, é difícil de ler para mim. Eu nunca fui um marxista, mas sou um comunista. Porque isso é um rótulo simplificador em que cabe tudo. E justamente a tarefa da escola é de simplificar. E, por último, pensando, inclusive agora juntando todas as outras duas questões, me parece o seguinte. Eu sei que isso é um pouco difícil porque a gente se formou nessa ideia de que a escola é sempre, também ela, um instrumento para algo exterior a ela. Então, a escola é para uma democracia que virá depois de amanhã. A escola é para uma justiça social que virá depois de amanhã. A escola é sempre um instrumento, é a própria razão instrumental entrando na escola. Talvez, o nosso grande desafio é como é que a gente faz a escola um tempo e um espaço de experiência aqui e agora de tolerância, de divergência. Então, eu estou pensando o seguinte, eu não sei, eu não vou viver para ver o Brasil deixar de ser racista, mas a minha pergunta é assim, como é que a escola aqui e agora pode ser o espaço no qual aquela menina negra tenha não a experiência de ser discriminada, não a experiência de ser colocada de lado, mas a experiência de alguém sinceramente olhar e falar você importa. Eu não sei o que vai acontecer com ela depois de amanhã, eu não sei se o Brasil será isso agora, mas eu sei que aquela menina sai da escola com outra experiência. Aquilo está dentro dela. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. Não dá para ser mais do que isso. Mas é digno, é o suficiente, é o que nos cabe, é o que podemos. Acho que bem rápido eu queria fazer uma referência à fala da colega lá de São Bernardo, que está aqui presente. Eu acho que ela traz um elemento muito importante para nós pensarmos o clima escolar, como está essa escola, o que ali não favorece uma convivência boa, o que acontece ali que é institucionalizado e que pode ser rompido muitas vezes. A gente tem a prova de experiências belíssimas que estão acontecendo em nossas unidades, que rompe uma lógica estrutural dada e que se dá no formato de pesquisa e de qualidade com o envolvimento da gestão e dos educadores, até propondo uma outra lógica de grade, uma outra lógica de quantidade de aulas e de tempo pensando no espaço para ser mais acolhedor. A fala da outra colega traz para a gente elementos importantes para a gente pensar a pessoa na sua individualidade, como ele se sente ali com essas grades, com esse cimento, com esse lugar cinza, sem vida. Essa é uma característica da maioria das escolas onde a depressão, a automutilação acontece de forma mais expressiva. Lugares sem vida, lugares sem brilho, lugares sem cor, sem preocupação com o contato com a natureza, sem espaços que favoreçam o diálogo. Ele sai daqui, tem que ir para lá, tem que ir para cá. Não tem um banco, não tem uma área de convivência, não tem uma cadeira que ele possa sentar e olhar o que está acontecendo. E a gente percebe que essa é uma lógica que está na escola e que também é da sociedade. Eu sou do tempo que as pessoas põem a cadeira na rua para conversar com o vizinho e ver o movimento. O que você está fazendo? Estou vendo o movimento. como é taxado alguém sentado ali na frente de casa e falar mas é um desocupado, sem vergonha, está olhando o movimento da casa para poder roubar. Não é? Então, olha só que outra lógica. E, por outro lado, tem pesquisas que falam que a pessoa tem que voltar a olhar as coisas porque ela está tendo problema no globo ocular. Porque ela só olha para um lado, para a tela do celular. Então, olha só, é sobre isso que a gente está falando, é sobre promover uma cultura de paz onde olhe para as pessoas. Escutar o estudante. É inadmissível que o nosso estudante olhe e a gente vem com uma pesquisa junto com o Vladimir Zog em Guaianazes e que nossos estudantes falam como você percebe a escola? Um lugar de tortura, sofrimento, violência, um hospício. A escola, ela é um lugar de vida, é um lugar de amor, de sabedoria, de conhecimento, de trocas, de choro, de abraço. Então, é isso que a gente tem que favorecer nas nossas escolas, é pensar sobre esse clima que nós estamos propiciando para os nossos estudantes e também para o profissional da educação. Bom, é difícil, não é? Eu não tenho nenhuma pretensão de encerrar algo que, na verdade, esse evento é uma convocação para que a gente se disponha a não só pensar, a dialogar entre nós, porque a gente sabe, como o professor bem disse aqui, que o horror emudece. A gente fica sem palavras diante do terror, diante do horror, e de que as violências, de modo geral, são formas de silenciamento também. Então, é um duplo silenciamento, a gente fica mudo diante de coisas as quais a gente não consegue explicar e que nos causam profunda perplexidade. Então, o sentido que, de alguma maneira, esse evento, a proposição desse evento assume é exatamente de nos convocar a falar sobre, ainda que a gente não saiba, que a gente não sabe explicar, não tem nenhuma tentativa aqui de se colocar como douto, como especialista que vai dizer, olha, está acontecendo isso, isso e aquilo, façam isso, isso e aquilo. É um chamado, sim, para que em tempos esses em que o medo, o terror, enfim, em que essa indiferença que foi dita aqui, a superfluidade do sujeito que se traduz na forma de solidão dessa vida em sociedade que a gente tem, que não se constitua como um terreno ainda mais fértil para que a gente tenha o aprofundamento de políticas antidemocráticas, neoconservadoras, porque o medo causa isso. Pensa, o medo de você perder a sua criança, seu filho, toca em lugares aí que vêm para o fígado. e acho que é uma convocação para nós que somos profissionais da educação, para a sociedade civil, de modo geral, há pessoas aqui que estão na administração pública, que são de outras organizações, que é tempo de falar. A gente precisa falar, a gente precisa fomentar espaços públicos esses nos quais a escola, embora não seja o mundo, mas que ela também seja este lugar em que a gente possa falar sobre o que está acontecendo. Porque todo movimento, a gente não pode ser ingênuo, ingênua, é de que, como o Hamilton bem citou, que há um oportunismo bizarro, inclusive, em proposições de projetos de lei que só tendem a ser ainda mais violentos em acirrar essa perspectiva de uma escola da mordaça, que não é para a gente falar, nessa visão utilitarista também do que é a escola, de policiamento, enfim, o que a gente precisa nesse momento é poder tornar esse tempo, espaço, que é a escola, também um lugar de reflexão, de diálogo, ainda que a gente não tenha, porque a gente não tem respostas imediatas para um problema que é profundamente complexo e que atinge a todos nós. Então, esse é um convite de uma conversa que começa aqui e que a gente espera que se estenda de alguma forma, porque a gente passou por várias perspectivas aqui e a gente entende que a resposta é escolar, mas ela é política por excelência e política não no sentido político-partidário, enfim, político nesse sentido de circulação da palavra. O enfrentamento da violência tem a ver exatamente com sair dessa condição de emudecimento e de não falar sobre, então a gente precisa falar. Tem uma coisa que eu também não sei responder, mas que sempre me toca muito, que é uma pergunta que pode ser muito, parecer simples, mas eu sempre penso assim, por que escola? Por que tem que ser na escola? os ataques, enfim, porque eu penso assim, sei lá, se a explicação fosse tão simples de falar assim, tá, a gente tem toda uma produção de discurso de ódio, os meninos e as meninas têm contato cada vez mais com esses grupos que não estão mais na deep web, estão na superfície, enfim, com tudo isso que é cultural, essa cultura da violência, do ódio, tudo bem, mas por que tem que acontecer na escola? Eu acho que essa não é uma pergunta tão simples de responder, que poderia ser em outro lugar, sabe, poderia ser, sei lá, na pracinha, na igreja, em qualquer outro lugar, né, e embora não tenha respostas, eu fico pensando de tudo que a gente disse aqui, o quanto que a escola é potencialmente por excelência esse tempo e espaço da pluralidade, em que a pluralidade ela não só é premissa como ela se impõe enquanto realidade, a escola tem que ser plural, porque ela é para todos e todas, e aí, eu acho que não à toa, ela acaba se tornando um alvo num mundo esse em que a gente se enclausura cada vez mais em bolhas, e que também com um discurso de ódio crescente, que se pauta exatamente nesse princípio de eliminar as diferenças, de eliminar a pluralidade, a escola se torna esse alvo tão visado. A escola potencialmente, ela pode romper, e por tudo isso que a gente disse aqui, essa lógica esmagadora da atomização, da alienação do mundo, desse desenraizamento do mundo, porque ela inevitavelmente nos coloca diante do desafio do convívio. A gente é obrigado a conviver, não é nem uma escolha. E eu acho que essa é uma coisa que, por tudo que a gente disse aqui, e por como a gente tem entendido a educação em direitos humanos, o que a gente pode fazer, o que a gente tem feito politicamente, enquanto Instituto Vladimir Herzog, enfim, a gente entende que a acolhida, como está no nome aqui do evento, que o diálogo, que uma cultura de respeito mútuo, se não for a resposta, mas que pelo menos possa, de algum modo, fomentar a criação de laços de pertencimento com o mundo num ambiente esse, num tempo esse, em que a gente está cada vez mais desenraizado dele. e, obviamente, a escola só pode fazer isso por meio da cultura, como o próprio professor José Sérgio disse. Então, eu acho que eu encerro aqui reforçando mais uma vez o agradecimento, primeiro, a todos e todas vocês que aqui estão, porque estar aqui de manhã para discutir questões que concernem a todos nós, enquanto sociedade, tem aí um esforço, enfim. Mas eu quero reforçar o agradecimento ao Memorial da Resistência, à Secretaria Municipal de Educação e às Diretorias Regionais de Educação também, a todo mundo das outras secretarias que aqui estavam, da ESMADES, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a todos os parceiros institucionais, tem pessoas aqui de outras organizações, também do terceiro setor, há representantes do poder público, representantes das escolas, há jornalistas e todos nós aqui como cidadãos e cidadãs que estamos preocupados com isso e de não perder, assim, sinceramente, eu só fico pensando o real, que narrativa é essa, nesse momento de medo, eu fiquei pensando assim, o quanto que esses discursos neoconservadores também podem nos levar para outros caminhos, no sentido de que, por exemplo, nesse ano a gente tem eleição para os conselhos tutelares. E aí, por que eu digo isso? Que discurso de proteção da infância e da adolescência tende a sair, não digo vencedor, mas ganhar maior proeminência? Então, por isso que a gente precisa falar, a gente precisa falar sobre que escola é essa que a gente quer, enfim, que sociedade é essa e essa defesa irrestrita da democracia. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu peço para que as pessoas que não assinaram a lista, que elas assinem. Ah, tá, e tem um convite aqui, eu falo que vou terminar, está vendo? Toda vez chega um recado a mais. que assinem a lista porque aí a gente vai enviar a declaração, tá, de comparecimento e no dia 28 do 4, às 11 horas, a Comissão de Educação vai promover uma audiência pública sobre violência nas escolas na Câmara Municipal. Então, anotem na agenda, tá, 28 do 4, às 11 horas da manhã. Então, muito obrigada e sigamos debatendo entre nós sobre esse tema que é muito importante. Obrigada a vocês também. Obrigada.